Eu queria dizer, meu amor, que voltei agora pra ficar Mas não posso nem mesmo te ver, você tem outro em meu lugar E com isso venho toda noite, bem pertinho de sua janela E ao vento sozinho reclamo, para provar que ainda te amo Deixo sempre uma rosa amarela Do lado de dentro eu vejo dois fundos Dormindo abraçados depois do amor Do lado de fora, no frio da noite Eu choro baixinho minha grande dor Sentindo a brisa sobrar em meu rosto Prescindo a chegada de uma nova aurora No vidro embaçado escrevo aflito Seu nome e o meu com amor infinito E vou soluçando pela noite afora E com isso venho toda noite, bem pertinho de sua janela E ao vento sozinho reclamo Para provar que ainda te amo Deixo sempre uma rosa amarela Do lado de dentro eu vejo dois fundos Dormindo abraçados depois do amor Do lado de fora, no frio da noite Eu choro baixinho minha grande dor Sentindo a brisa sobrar em meu rosto Prescindo a chegada de uma nova aurora Ouvindo embaçado escrevo aflito Seu nome e o meu com amor infinito E vou soluçando pela noite afora Ouvindo embaçado escrevo aflito Para provar que ainda te amo Ouvindo embaçado escrevo aflito Seu nome e o meu com amor